Olá, amigos do Caminhos da História! Hoje, embarcamos em uma jornada extraordinária, a história de Buda, o Iluminado. Desvendaremos os mistérios de sua vida, desde sua infância privilegiada até sua ascensão como um dos maiores mestres espirituais da humanidade. Prepare-se para se encantar com a história de um príncipe que renunciou a tudo em busca da verdade, enfrentando desafios e provações para alcançar a iluminação. Descobriremos os ensinamentos de Buda sobre o sofrimento, a compaixão e o caminho para a felicidade autêntica. Juntos, trilharemos os caminhos da iluminação, aprendendo com a sabedoria e a compaixão de Buda. Que esta jornada nos inspire a buscar a paz interior, a felicidade e a libertação do sofrimento. Aperte o Play e embarque conosco nesta aventura inesquecível! Caminhos da Iluminação, desvendando a história real de Buda A Índia, em sua época, era um palco de contrastes. A opulência dos palácios se contrapunha à miséria que graçava pelas ruas. A fome e a doença assolavam a população, enquanto a elite vivia em um mundo de ilusões. Siddhartha, jovem príncipe herdeiro, vivia alheio a essa realidade. Criado em um mundo de luxos, cercado por beleza e conforto, jamais havia presenciado a face cruel da vida. Um dia, em um passeio pela cidade, Siddhartha deparou-se com a miséria humana. A visão de um homem doente, de um ancião decrépito e de um cadáver o chocou profundamente. A realidade, até então escondida, irrompeu em sua vida como um raio de luz em meio à escuridão. A partir daquele momento, a vida de Siddhartha não seria mais a mesma. As imagens do sofrimento humano o perseguiam, lançando sombras sobre sua felicidade. A beleza de sua esposa e filho, o luxo que o cercava, tudo agora lhe parecia vazio e sem sentido. A busca por respostas o consumia. Em um ato de profunda convicção, ele decidiu renunciar a tudo o que tinha, família, riqueza, posição social. Raspou a cabeça em sinal de humildade, vestiu as simples roupas de um monge e partiu em busca da verdade. Siddhartha, agora conhecido como Gautama, o Buda em ascensão, perambulou pelo mundo em busca de iluminação. Uniu-se a cinco ascetas, buscando aprender com suas práticas de jejum e oração. Mas a fome não o levava à sabedoria, e a fé no sistema se esvaiu. Decepcionado, Gautama abandonou os ascetas e decidiu trilhar seu próprio caminho. Durante seis anos, mergulhou em profunda meditação, buscando respostas dentro de si mesmo. A solidão era sua companhia, o silêncio, seu guru. A jornada de Gautama era árdua. A dúvida e a tentação o assolavam. As vozes do passado chamavam de volta ao conforto da vida que ele havia abandonado. Mas sua determinação era inabalável. Ele estava disposto a enfrentar todos os desafios para alcançar a verdade. Sob a frondosa copa da árvore bode, Gautama buscava a quietude da mente. Dia após dia, ele se sentava em meditação profunda, buscando a resposta para o enigma da vida. Mas a paz interior era constantemente desafiada. Mara, o demônio da paixão, personificava as tentações que o assolavam. Tempestades violentas e raios inclementes o atacavam, enquanto promessas de riqueza e poder tentavam seduzi-lo. Durante 49 longos dias, a batalha interior se desenrolou. Gautama resistiu a todas as investidas de Mara, com a força inabalável de sua convicção. Finalmente, o demônio, derrotado, se retirou, deixando-o em paz. Um raio de luz dourada irrompeu da árvore bode, iluminando o rosto de Gautama. Nesse instante, ele alcançou o nirvana, o estado de perfeita iluminação. O jovem príncipe, em busca da verdade, havia se tornado Buda, o iluminado. Com o coração transbordando de conhecimento e compaixão, o Buda partiu em peregrinação pelo mundo. Em Denares, às margens do rio Ganges, ele transmitiu seus ensinamentos pela primeira vez. Inicialmente, suas palavras foram recebidas com ceticismo e desconfiança. Mas, à medida que a mensagem de paz e sabedoria se espalhava, um número cada vez maior de pessoas se unia a ele, reconhecendo-o como um ser iluminado. Os ensinamentos do Buda, transmitidos de geração em geração, moldaram o Budismo, uma das maiores religiões do mundo. Sua filosofia de compaixão, não-violência e busca pela iluminação continua inspirando milhões de pessoas em todos os cantos do planeta. Durante 45 anos em que pregou sua doutrina, por todas as regiões da Índia, o Buda mencionou sempre as quatro verdades, a velhice, a dor, a morte e a superação de tudo isso mediante a contemplação. Buda acrescentava ainda uma sentença, resumo de todo o seu pensamento, a regra de ouro, tudo o que somos é resultado do que pensamos. A fama e a sabedoria do Buda atraíam multidões, mas também despertavam a inveja de seus inimigos. Um primo, ambicioso e cruel, tramava para usurpar seu lugar. Tentativas de assassinato o perseguiram, mas a proteção de seus seguidores e a força de sua fé o mantinham a salvo. Em uma de suas últimas viagens pela Índia do Norte, o Buda foi vítima de um envenenamento. Alimentos corrompidos, oferecidos por um povo ignorante, causaram-lhe uma grave enfermidade. A dor era intensa, mas sua mente permaneceu serena. Aos 80 anos, o Buda continuava peregrinando, levando sua mensagem de paz e compaixão aos mais diversos cantos da Índia. A veneração que o cercava era cada vez maior. Reis e plebeus se ajoelhavam à sua passagem, reconhecendo-o como um ser iluminado. Após banhar-se pela última vez no rio Kakitã, o Buda dirigiu-se ao bosque de Kusinagara. Debaixo da sombra de uma árvore, rodeado por seus discípulos mais próximos, ele se preparou para a grande transição. Em um dia 15 de fevereiro do ano 483 a.C., o Buda serenamente entrou em Nirvana. Seu corpo foi cremado e suas relíquias distribuídas entre seus seguidores, que as guardaram em estupas, monumentos erguidos em sua memória. Na Ásia do Norte, o nascimento de Buda é comemorado no dia 8 de abril, uma data que celebra o início da jornada de um homem que se tornou um símbolo de sabedoria e compaixão para milhões de pessoas em todo o mundo. A história de Siddhartha Gautama, o Buda, é um relato épico de perseverança, autoconhecimento e compaixão. Desde a renúncia ao mundo opulento em que vivia até a Batalha Interior contra as tentações e o despertar sob a árvore Bodhi, sua jornada nos convida a questionar nossas próprias prioridades e a buscar um sentido mais profundo para a vida. Descubra outras histórias inspiradoras de grandes líderes e personagens que marcaram a humanidade. Se você se sente inspirado pela mensagem do Buda e deseja contribuir para a produção de mais conteúdos como este, considere se tornar um patrocinador do canal Caminhos da História. Sua ajuda é fundamental para que possamos continuar compartilhando histórias que transformam e inspiram. A chave PIX estará passando na tela agora. Agradecemos imensamente sua colaboração. Juntos, podemos construir uma comunidade de aprendizado e crescimento mútuo. Que a jornada de Siddhartha Gautama nos inspire a buscar a verdade, a paz interior e a contribuir para um mundo melhor. Até breve! Legenda Adriana Zanotto